E a artista Fanny Brascher expõe os trabalhos na galeria da Fieng até o final do mês. Confira! As impressões sobre pedras e pigmentos do quadrilátero ferrífero estão impregnadas na alma da mineira Fanny Brascher. Há 44 anos, a artista reside em Ouro Preto, tendo explorado a beleza silenciosa das paisagens e das minerações, dos ossos e dos resíduos orgânicos e minerais. Agora, busca no fundo dos rios, nas cores e cintilâncias, o substrato para compor sobre lonas, telas e objetos. Os resíduos de mineração nos rios se misturam às pedras virgens intocadas. Decantada no fundo das águas, esta matéria inorgânica e inértil ganha movimento, refletindo partículas multicores que, aos olhos da artista, se transformam em obras, ora singelas, ora ruidosas. O resultado é um trabalho forte na exposição Pigmentos e Pedras, mas também maduro e suave pelas mãos de Fanny Brascher. A exposição fica aberta à visitação até o dia 25 de outubro na Galeria da Fieng, que fica na Praça Tiradentes.